Paulo César Fritola, ele mandou aqui um e-mail, ele é do bairro do Ipiranga de São Paulo, querendo saber o seguinte, quem são as favoritas e os favoritos, Celso, pra vencer a São Silvestre em 2003? Bom, começamos com o feminino, né? No feminino a gente tem, tenta o tricampeonato na prova feminina, seria algo inédito, nós tivemos a Carmen de Oliveira vencendo em 95, depois a Roseli Machado em 96, mas em 97 já não foi uma brasileira. Aí tivemos em 2001 a vitória da Maria Zeferina, em 2002 a Marisette Rezende, quem sabe agora em 2003 mais uma brasileira. A Maria Zeferina Baldaia é uma das favoritas, a Márcia Naló, que foi ouro no pan-americano, também tem um certo favoritismo, enquanto entre as quenianas a Margareth Ocaio é favorita. No masculino, os quenianos, claro, são os grandes favoritos, o Robert Chiriot, que ganhou a São Silvestre no ano passado, o Martin Léo, 24 anos, ganhador na Maratona de Nova Iorque, e entre os brasileiros tem aí o Frank Caldeira, o Mário Nelson Gomes, o próprio Vanderlei Cordeiro de Lima, vale a torcida. E agora nós vamos voltar ao MASP, de onde o repórter Wagner Donizete Lima nos traz mais informações. Wagner. Muito bem, Celso, amigos de todo o Brasil, nós falamos das favoritas quenianas, sabe quem está ali sentadinha? Margareth Ocaio, ela que foi campeã da Maratona de Nova Iorque. Ela está aqui quietinha, não quer muito papo não, mas ela é muito simpática. Are you prepared to be the winner today? Yes, we are going to try, but we don't know now what it's going to be, but I will try my best to win. Ok, vai dar o máximo dela. Agora, será que está calor para uma queniana? Today it is very hot to you or not? It is hot, but we are going to run 15k both of us, but there is nobody who is going to go to cut the lace, but we are going to land, we are going to do our best. Legal, eu não entendi porcaria nenhuma do que ela falou. Desculpa, viu gente, ela falou alguma coisa de estar fazendo uma preparação aqui, parece que não está muito quente para ela não, porque não quer, né? Lógico, é bem mais quente do que aqui. Aliás, o dia começa a trazer uma nuvenzinha mais cinza, os prédios já vão com um fundo sem muito azul. As meninas, Daíl, estou aqui ao lado da Ilda. Você que foi sexta colocada na Maratona de São Paulo esse ano, certo? Certo, fui sexta colocada e pretendo esse ano entrar entre as cinco, né? Só que São Silvestre é diferente, são 15km de subida, descida, asfalto, calor, chuva e tudo mais. É diferente de uma maratona? Ela até estava me falando aqui que maratona você tem auto-recuperação, na São Silvestre não, né? Na São Silvestre ela é um pouquinho mais difícil por causa da subida, né? Ela é meio rápida, só que é um tipo que o atleta ali que ele tem que ter cabeça, né? Ele não pode sair muito forte e nem fraco também. Lembra que eu falei dos heróis do final de ano? Essa menina era cortadora de cana lá em Astorga, no Paraná, até quanto tempo? Três anos atrás, mais ou menos? É, há três anos atrás e... Só que beleza. E hoje está aí, sexto lugar numa maratona internacional de São Paulo. E hoje eu vou dizer pra você, terceiro tá bom? Tá bom demais, eu entrando em 35 pra mim é... Tá bom. Facão nas quênianas, nas quênianas então da Naíl, eu vou falar com quem entende o assunto. Isso aqui é o Adalto Domingues, gente, é técnico da BMF, certo? Ah, eu tô... Hoje eu sou treinando... Eu tenho alguns... Ah, um é o Marilson Sogra da BMF, eu sou técnico da CIMAP, Simão Franco, né? E trabalho com alguns atletas aí, a gente tem feito alguns resultados bastante... Só que é só bicampeão pan-americano dos 3 mil com barreira, já foi pra Olimpíada, já teve quatro pódios, ó, dois terceiro lugar, dois quinto lugar em competições aqui, aqui da São Silvestre? É, exatamente, foi nos anos de 85, 88 eu fui terceiro, 87, 90 eu fui quinto colocado aqui nessa prova. Quem que você destacou? Qual é a mulherada atrás de você, já começando o aquecimento aí? Quem que nós temos pra ganhar a prova esse ano aqui, Adalto? Bem, esse ano, não dá pra você nunca descartar as duas quênianas que estão, né? Eu acho que o Brasil, apesar de alguns desfalques, a gente tem a Fabiana, que vem de um ano muito bom, a Lucélia, que veio de Brasília, acabei de falar com o seu treinador, tá muito bem, a Baldaia, sempre são atletas que você tem que respeitar. E tem outras do mesmo nível, hoje tá bastante equilibrado, isso é muito bom esse ano. Adalto, daqui a pouquinho eu quero que você volte, o telespectador da Gazeta fica ligadinho que nós vamos discutir um assunto seríssimo. O DOPE que aconteceu, foi pega aí a Marisete, tá todo mundo discutindo esse assunto, você vai dar a sua opinião também, é um desfalque sério e as atletas têm que se cuidar, né, Adalto? É, os atletas cada vez mais, né, eu acho que o que tá acontecendo, infelizmente, eu acho que a Federação Internacional, juntamente com a Confederação Brasileira, são órgãos que estão muito preocupados com esse tipo de situação, então cada vez mais tá se fechando um cerco em relação a esses atletas. Eu não gostaria de falar assim, diretamente da Marisete, porque ainda não tá comprovado, a partir do momento que tiver comprovado, sim. Enquanto não, ela é só suspeita, não é dúvida, não é certeza. Adalto, você tá bom de perna ainda? Vamos ver se o nosso cinegrafista é bom também, vamos dar um pulinho naquela rodinha, quando tem rodinha assim, porque tem alguma corredora famosa, vamos ver quem é, corre seu Adalto, vamos ver se você tá bom, olha quem é, olha quem é, Maria Zeferina Baldaia, meu amigo, vamos chegar junto aqui, vem cá Jefferson de Assis, nosso cinegrafista, a Maria Zeferina. Eu acho que todas as atletas aqui hoje vão pensar em correr com a cabeça, né, sair ali correndo no bloco, eu acho que são 15 quilômetros, não são 10 nem 5, então eu acho que a gente tem que deixar para os últimos 3 quilômetros finais, principalmente porque tem a famosa Brigadeira. Mano Maria Zeferina, muito boa tarde, TVHZ tá ao vivo com você, olha, você ano passado teve tanto problema, anemia, aí você mudou de técnico e vem sem anemia nenhuma, foi terceira com anemia esse ano aqui, com sangue legal, deixa eu ver as unhas, como é que estão esse ano? Olha, a bandeira do Brasil continua, o que mais aqui? Essa aqui é nova, aqui é o símbolo da São Silvestre, e os brincos? Os brincos Brasil. E o pódio? Brasil. E vai ser o quê? Brasil, com certeza. Você, eu quero saber se você vai ser a primeira. Eu não posso te responder essa pergunta, porque São Silvestre é São Silvestre, a gente nunca sabe, só depois de cruzar a linha de chegada que a gente vai saber realmente quem é a campeã, mas pretendo ficar num dos 5 lugares do pódio e colocar o Brasil. Obrigado, Adalto, obrigado, Maria. São Silvestre 2003 vai pegar fogo essa prova esse ano, gente! Dados para vencer a prova, se prepararam de olho nas Olimpíadas de Atenas. Aqui estão as esperanças de uma vitória brasileira, Romulo da Silva, Marilson Gomes dos Santos e Frank Caldeira. Marilson surpreendeu ano passado ao chegar em segundo. Foi uma preparação voltada já para estreia na maratona, no começo do ano que vem, porque eu vou tentar o índice olímpico, então essa preparação fez com que eu chegasse bem na São Silvestre. A campeã da São Silvestre de 2001, Maria Zeferina Baldaia, também se preparou visando os Jogos Olímpicos. Só mudei algumas coisinhas para poder estar correndo a São Silvestre e brigando por um dos 5 lugares no pódio. A São Silvestre não tem só estrelas do atletismo nacional e internacional. Este ano, 15 mil pessoas se inscreveram para a corrida. A maioria sabe que será difícil vencer a prova, mas eles têm outros motivos para participar. Depois dos 40... Rio de Janeiro, a substância encontrada foi a eritropoetina, que aumenta a resistência física. Mas o Brasil tem mais gente em condição de subir no degrau mais alto do pódio. As mulheres correm a São Silvestre desde 1975. Em 28 edições, o Brasil só ganhou 4 vezes. Em compensação, estivemos à frente nos dois últimos anos. Nossa maior esperança é Maria Zeferina Baldaia, vencedora em 2001 e terceira colocada no ano passado. Esse ano estamos aqui de novo. Vamos aí estar correndo, dando o melhor de mim e brigando por um dos 5 lugares no pódio. No masculino, o Brasil também está em grande desvantagem em relação aos estrangeiros. Em 78 edições, foram apenas 7 vitórias. Nos últimos 11 anos, ganhamos apenas duas vezes. Em 94, com o mineiro Ronaldo da Costa. E em 97, nossa última vitória com o paranaense Emerson Izerbem. Entre os favoritos estão Rômulo da Silva, vice-campeão da Volta Internacional de São Paulo, e Franque Caldeira, campeão da Volta da Pampulha, que treinou em Cochabamba, na Bolívia, a 2.700 metros acima do nível do mar. Atletas internacionais obteram grandes resultados fazendo o treinamento de altitude. Às vezes você está numa competição, você sente que o ritmo está aliviado para você e está forte para os outros. Esse é o segredo do treinamento de altitude. Mas nossa maior esperança é mesmo Marilson dos Santos, vice-campeão nos últimos dois anos, sempre atrás de um queniano. Vai muito do dia. Se você estiver bem treinado e estiver no seu dia, vai ser o seu dia. Se não for o seu dia, não adianta. Você pode tentar mil vezes que você não vai ganhar nunca. A Comembold... O Dano já pode se considerar vencedor na corrida de São Silvestre. Ele só corre há três anos, precisa trabalhar para sustentar a família e mesmo assim vai largar entre os melhores amanhã em São Paulo. Lacha, Robert Sheriot e a equipe do Quênia fizeram doações a crianças carentes com câncer. Concentrado, o vice-campeão, o brasileiro Marilson dos Santos promete mais uma boa disputa. Vai ser um duelo interessante, eu acho que quem se sentir melhor no dia é quem vai levar melhor. No mesmo pelotão... E feras que vão correr hoje pelas ruas de São Paulo. Abracadabra. Parece mágica. O Brasil inteiro cabe nas ruas de São Paulo. A gente veio lá de Cruz Alta, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Bahia presente! Na mão de UF! A carioca Vera compete pelo bem-estar. Correr para mim é um prazer muito grande e eu faço por amor. Os soldados baianos correm por música. Vou te dizer que eu levei, agora que eu me formei, agora que eu me formei, uma onça eu quero ter, uma onça eu quero ter, seu bão, seu bão, seu bão, seu bão. O Mr. M Paulista é veterano. Eu participo da São Silvestre desde 88. E tem estrangeiro. O queniano Robert Cheruiô busca o bicampeonato e o prêmio de 17 mil reais. Os brasileiros Marilson dos Santos e Frank Caldeira vão tentar deter o queniano. Aliás, desde 97, um brasileiro não vence a prova masculina. No feminino, o Brasil ganhou as duas últimas edições. Agora, Maria Zeferina Baldaia e Sirlene de Pinho enfrentarão a queniana Margarete Ocaio. Uns participam para vencer, outros apenas participam. Mas cada um deles é essencial. Um a um constroem a edição número 79 da mais tradicional prova de rua do país. São 15 quilômetros e 15 mil atletas. Uma corrida gigante para uma cidade gigante. E assim como a São Silvestre é feita de cada corredor, São Paulo também é feita de cada habitante. E em 2004, quando completa 450 anos, a metrópole espera receber presentes. Pequenos presentes de cada um de seus moradores. É fácil. Se você faz a coisa certa, siga em frente. Se não, pare. Por exemplo, para você que joga lixo na rua, garrafa de plástico no rio, sinal vermelho. Para jogar o lixo no lixo. Porque o que você joga no lixo pode ser reciclado de novo, virar uma boa coisa, né? E você que desperdiça água. Fecha a torneira, senão todo mundo vai ficar sem. Se cada um faz um pouquinho, o mundo melhora, né? Faça a sua parte. Faça como os 15 mil atletas da São Silvestre. Corra junto, na mesma direção. Participe. Para que a gente possa comemorar não somente um ano novo, mas uma nova era. Feliz 2004. É isso aí. Falta um pouco mais de três horas para a largada da prova masculina. E ainda tem corredor, olha, tranquilinho, tranquilinho. O repórter Gudrian Fernandes está junto com os atletas. Gudrian, todo mundo já almoçou? Estão todos calmos? Estão até demais, Glenda. Olha só quem está aqui ao meu lado. A turma do Quênia, com os grandes favoritos da prova. Eles me falaram que comeram muita massa e carne. Aqui do meu outro lado está outro favorito, agora o brasileiro Franklin Caldeira, vencedor da prova da Pampulha. Franklin, você também foi nas massas e nas carnes? É, a alimentação nesse período agora tem que ser bem simples o possível, mesmo porque já está na... As preparações final não se devem mais ter mais precauções quanto a isso. Agora é o que comeu e o que fez está pronto. Dá para vencer as feras ali? Qual que mais te preocupa? Olha, o Xeruiô, pela experiência dele, é o atleta mais velho do grupo, creio eu. E mesmo porque é um atleta que tem um biotipo muito fácil de subidas e descidas para São Silvestre. Legal, boa sorte para você. Está todo mundo de olho no troféu da São Silvestre. Você conhece o primeiro troféu? Ronaldo da... Para com isso, Michele. Vire essa boca para lá, não vai chover não. Vai ficar um sol bem quente, as quenianas não vão aguentar, as brasileiras vão ganhar. E eu estou aqui, eu e Adalto Domingues, fazendo aquecimento junto com as atletas da elite. E você está vendo, vou entrar no meio delas aqui, Adalto. Eu hoje vou ficar com o Adalto o dia inteiro aqui, porque o Adalto é bom. Você acha que uma anta de 88 quilos, que nem eu, tem chance de correr a São Silvestre o ano que vem ou não? Correr tem. Não digo que você tem, talvez não tenha chance de ganhar, mas correr e completar a prova, com certeza você tem. Bastante animadora a sua resposta. Agora, veja bem, e um atleta como esse daí? Todas essas atletas aqui, você diz que tem chance de ganhar uma São Silvestre ou não? Não, aqui a gente tem um grupo, a gente seleciona umas 10 atletas, 6 no máximo, realmente com chances claras de ganhar a prova. Para subir no pódio, um pouco mais. E elas têm 3, 4, 5 anos, às vezes até mais de preparação. Aí vem a grande pergunta que eu quero fazer para você. O cara pega e faz um malabarismozinho da vida, e toma um negocinho aqui, toma outro negocinho lá, e toma um negócio chamado aqui, você que me falou esse nome feio aqui, eu vou repetir. Epo, eripoitrina. O que é isso aí? Isso aí, na verdade, é uma substância que já tem alguns anos aí, o pessoal, ele aumenta o número de glóbulos vermelhos. Para quem conhece, sabe que os glóbulos vermelhos é que transportam oxigênio para a musculatura. Então, você tem uma melhora de rendimento, só que isso é perigoso, isso é arriscado, você tem problemas graves, colaterais. Espera um pouquinho, nós vamos chegar nos finalmentes. Bom, essa substância é a que foi encontrada, supostamente encontrada na Marisette, e você não quer comentar o assunto que você falou, ainda não é oficial, precisa ainda de uma contraprova, da contestação, tudo mais, você não quer comentar o assunto. Mas, veja bem, o sangue aumenta o glóbulo vermelho, a veia tem lá, a artéria tem lá uma capacidade para passar o sangue, e aí o sangue mais grosso passando é bom para caramba, o homem vê oxigênio até nas nuvens para ele, vê oxigênio do mundo para ele, a menina também. E aí, o que pode acontecer, de repente, com esse sangue grosso, passando em uma artéria que está previamente calculada por um sangue mais fino? É, o problema é a viscosidade, né, Gussain? Então, ele realmente começa a ficar mais grosso, e isso é tão óbvio, a gente sabe que quando você começa a ter um, ao invés de você ter um fluido, uma papa correndo nas veias, ela começa a ter problema de circulação. E aí pode ter algum problema grave, como um entupimento, um bloqueio de sangue para um órgão vital, e a pessoa pode... Um aneurismo fulminante, de repente, durante a prova. É, exatamente, pode morrer. Então, isso são coisas assim, que às vezes, essa relação custo-benefício, se a pessoa for um pouco esperta, ela vai perceber que isso não vale a pena, não. E é verdade que esse está sendo o doping da moda no atletismo de fundo, Adalto? É, porque o que se fala muito é de anabolizante, aumento de força e tal, e esse é mais envolvido com a parte cardiorrespiratória, então, quer dizer, as pessoas que fazem provas de longa distância é que levam vantagem com isso. Isso a gente consegue, esse aumento de golpes vermelhos, com trabalhos de altitude, com trabalhos naturais, você consegue esse tipo de coisa sem ter a necessidade desse subterfúgio, vamos dizer assim, irreal. Nós vamos fazer um trabalho com essa anta aqui, nós vamos correr o ano que vem, enquanto isso, lá no fundão, ó, Maria Zeferina, essa não tem bomba, não tem anabolizante, não tem dope, não tem nada. Tá lá, se preparando, se Deus quiser, vai ter brasileira no pódio, São Silvestre 2003.